Festas e Eventos TV Um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos A arte de colorir com estilo 3351 1314 Sabe aquele instante perfeito? Aquela luz, aquele sorriso que a gente tem certeza que é único e por isso mesmo precisa ficar registrado para sempre? O estúdio Fernanda Viana é especialista em transformar esses momentos especiais em belíssimas recordações sempre com profissionalismo e muita sensibilidade Confirando a matéria o trabalho dessa profissional que não mede esforço em fazer do grande dia um eterno momento de felicidade Eternizar momentos Com essa responsabilidade o estúdio Fernanda Viana está presente em vários momentos felizes e únicos de um casal de uma mãe ou até mesmo de uma criança O estúdio Fernanda Viana sabe a importância desses instantes que devem ficar registrados e para isso trata todos os clientes com o máximo de atenção Cada cliente tem um perfil então quando se faz um casamento por exemplo que é o que a gente está falando mais a gente recebe um casal e vê se eles gostam de brincar mais brincar menos são mais tímidos mais sorridentes enfim a gente detecta isso antes do casamento principalmente durante a sessão fotográfica pré-casamento no dia do casamento sai uma sessão bacana porque a gente já conhece os noivos se eles querem tirar muita foto ou pouca foto então por isso que eu falo o casamento não é assim ah vamos fotografar um casamento não tem um casamento daquela noiva naquele dia que é bem diferente da semana passada do que vai ser a semana que vem então a gente tem que ter esse cuidado de atender o cliente daquele dia isso que é legal criança a mesma coisa se a criança vai rir se ela vai andar enfim a gente tem que conhecer aquela clientezinha Os cuidados são muitos para materializar emoções Eu faço a cobertura do evento dele do casamento atendo a noiva antes do casamento porque o casamento quando ele se fecha ele tem o dia do casamento ele tem antes do casamento e tem pós casamento então essa relação é bacana porque a gente não é só o dia então a noiva vem nos procurar então cria-se um vínculo antes a gente conhece o noivo antes a gente faz sessão pré-casamento a gente faz slide a gente faz sessão enfim faz um monte de coisa no dia do casamento a gente também tem um dia com eles depois do casamento também tem a questão do álbum e filmagem então é essa relação que eu tenho com o cliente tanto com o noivo quanto com as criancinhas antes, durante e depois Obrigado pela visita você pode ver e rever essa matéria quantas vezes quiser é só acessar o nosso site www.eventostv.net e também compartilhar com seus amigos através das redes sociais festas e eventos tv você e todo mundo vê também você e você